Mais de 2.100 alunos da rede municipal de ensino participaram do segundo torneio interescolar de matemática. Quem comemorou o bom resultado foi João Gabriel dos Santos, primeiro lugar no sub-9 e estudante do CEMEB Paulo Freire. Não foi nada fácil ganhar e eu senti um pouco de pressão, mas aí eu deixei na segunda rodada um pouquinho de lado a pressão e consegui ganhar. Neste ano, competiram estudantes do pré-2 ao quinto ano. O torneio foi uma forma lúdica de estimular o aprendizado infantil. Eles conseguem desenvolver o raciocínio lógico, a estratégia, além dos fatores também socioemocionais, que é o autocontrole, também saber perder, saber ganhar. A competição ainda levou nossos estudantes ao segundo campeonato jogo mate da USP. em 31 de agosto. Os resultados foram surpreendentes. Sete alunos conquistaram medalhas, sendo seis de bronze e uma de prata.